Meninas, hoje eu vim gravar o vídeo de produtos de higiene. Eu vou tentar ser bem breve, bem rápida. Vou falar até mais rápido do que, assim... Vai ser bem rápido, porque senão não vai dar tempo de mostrar tudo que eu quero mostrar. Talvez vai ser dividido em dois esse vídeo, tá, gente? Primeiro sabonete líquido, que eu vou mostrar a todos. Primeiro é esse aqui, do Bebê Vida. Não gostei muito dele, ele é bem líquido mesmo. Bem águinha e, assim, não muita águinha, sabe, gente? Mas bem mais líquido do que alguns outros. E ele não faz muita espuma, mas faz espuma, tá? É ideal para aquelas mães que não gostam de muita espuma e que não troca a água da banheira do bebê durante o banho. Esse aqui, gente, é o que eu menos gostei. Ele é dessa marca aqui, ó, Biotropic. Ele é muito líquidozinho. E ele não faz espuma nenhuma, nenhuma bolinha. Nada, 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 nada. Nada de espuma. Eu não sei se é o vidro, porque já aconteceu de eu comprar alguns produtos. E o do vidro que eu comprei não vim de acordo. Eu não sei se é esse problema, tá, gente? Mas acho que não, porque coisa de bebê deve ser mais visto do que coisa de adulto. Sei lá, gente. Esse aqui. Esse aqui. Ah, gente, esse aqui eu achei que não limpa a pele do bebê. Ela sai com a pele, mesma coisa do que o outro. E esse aqui eu acho que resseca um pouco. Esse aqui eu gostei bastante. Ele é da cabeça aos pés. Ele é da cabeça aos pés. Ele tem uma travinha aqui bem legal, ó. Você gira. Aí dá pra você tirar, ó. E ele é grossinho. Tem um cheiro até legalzinho. E o único problema é que quando eu comprei esse, que foi o primeiro sabão dela, quando eu apertava, gente, era muita força que eu tinha que fazer pra sair. Então era difícil de sair. Mas ele é muito bom. Esse aqui faz espuma legal, mas não recomendo pra bebê recém-nascido, tá? Tanto por causa do cheiro, quanto pra apertar pra sair. Esse aqui, bem legalzinho. Acho que ele ressecou um pouco a pele da Yasmin. E ele... Aqui tem uma válvulazinha. Que quando você aperta... Nossa! Que desastre! Quando você aperta... Tipo igual eu apertei, sai espirrando pra todo lado. Sai muita coisa, sabe, gente? Ele é... Ele é cheirosinho. Ele é da cabeça aos pés, ó. Ele é da cabeça aos pés. Gente, mas foi pra todo lado. Nossa! Bocou ficar cheirosa. Mas aí ele é da cabeça aos pés. E bem legalzinho. Não vou editar o vídeo, porque eu não sei editar vídeo, tá, gente? E vou gravar direto. Então o problema é essa válvula. Quando você aperta, sai tudo, igualzinho que aconteceu agora. Sai muito. Por mais que você deixe ele assim, quando você aperta, sai muito. É... E qualquer apertãozinho também, ele sai bastante. Esse aqui, ele é muito gostosinho. Esse aqui, ele é muito gostosinho. Ele parece ter o mesmo cheiro do... Do... Como chama, gente? Aquele negócio de lavar roupa? Conforti. Conforti não. Uma ciante de roupa da For. É o mesmo cheiro, praticamente. Ele é bem legal. Aqui, ó. Essa válvula sai o tanto que você quiser mesmo. E tem como você travar. O único problema é que ele não é da cabeça aos pés. Não vem escrito que é da cabeça aos pés. Então eu não usei da cabeça aos pés, né, gente? Óbvio. Esse aqui é o da Xuxinha. É... Ele é mais grossinho, ó. Mas ele não é muito grosso. Ele faz espuma legal. Ele é cheirosinho. Mas... É... Eu gostei dele mais ou menos. Tá? Esse aqui... É um dos que eu mais gostei. Mas eu gostei muito mesmo. Ele é da Biotropic. É o mesmo daquele... Do... Do Leitão, sabe? É a mesma fábrica. Só que o do Leitão é o pior. E esse aqui é um dos melhores. Biotropic. Ele é o do Bob Esponja. Gente, ele tem um cheirinho fresco. Um cheirinho assim, bem... Ai... Muito gostoso o cheirinho dele. Eu gostei. Ele... Ele não é da cabeça aos pés. É... Esse aqui. É... Esse aqui não é da cabeça aos pés. Esse é o problema dele. Mas ele faz espuma no tanto certo. Ele é grosso no tanto certo. Ele é meio verdinho. Quer ver? Não sei se vai dar pra ver. Ele é um pouco verdinho. E ele é bem grosso, ó. Bem grosso mesmo. Que é do jeito que eu gosto. Grosso. Que faça bastante espuma. E eu não achei que a pele da Yasmin ficou ressecada com esse. Gostei muito desse. Fica em segundo lugar. Que é o primeiro lugar. Óbvio, é Granato. Mais do que o da Natura, tá gente? É... Eu acho que... Fica assim. A Natura e esse... O do Bob Esponja e esse aqui. Fica meio empatado. Esse aqui ganhando, tá gente? É o... O da Natura. O problema dele é que é caro. Ele é caro. É... Esse aqui a gente compra por uns 12. No máximo 12 reais. 11 reais. Se for refil, 8 reais. E... Vem esse tantão. Agora o da Natura, sei lá, acho que é 25 reais. É um absurdo. Quase 30 reais. Você vai ficar em pé no carrinho? Não pode. Fê, olha. Então, gente. Esse aqui é ótimo. Eu não tenho o que reclamar. O cheiro é perfeito. Perfeito mesmo. Perfeito. Não tem nem o que tirar nem pôr. E... O que que eu tenho? A única coisa que eu tenho... Gente, olha esse vidrinho. Que vidrinho mais, né? Mais nada a ver, né? Mas... O produto em si é muito bom. Gente, a Yaya tá aqui tentando sair de dentro do carrinho. Acredito? Custosa demais. Filhinha. Aqui. Vamos brincar com o sabonete líquido, né? Deixa a mamãe te dar um. O... Esse aqui. Tá. Aí, o que acontece? Eu liguei no saque. Não sei se eu já falei. De um dos produtos, não lembro qual. E falei que tinha um produto aberto há mais de três meses. Se eu podia usar no minha bebezinha. A mulher de saque falou que se ele tivesse em temperatura ambiente, mais fresquinho, um lugar fresco, e não tivesse batendo sol, que não tinha problema usar no bebê. E se tivesse dentro da validade. Todos os produtos aqui vão demorar pelo menos um ano, pelo menos um ano pra vencer. Então, por isso que eu experimentei todos. Agora eu vou passar pra linha de shampoo e tem que ir lá correndo. O primeiro é esse. O mesmo tipo, não gostei. O cheiro dele... Mais ou menos, não é tão bom, tá? Mas não gostei muito. Não faz espuma, não... Parece que não limpa, não sei. Não gostei muito, tá? Tem esse aqui. Que eu não tô sabendo cadê o condicionador. Ah, tá aqui. O condicionador do Bebe Vida. De início, não gostei do cheiro do condicionador. Não gostei mesmo. Gente, na hora que eu passava no cabelo dela, parece que ficava um cheiro de água oxigenada, sei lá. Não gostei muito do cheiro. Mas... O shampoo é muito gostoso, tá? Então, o shampoo é muito gostoso. Mas o condicionador... Esse da tampinha verde, tá? Não sei os outros. Não gostei muito. É... Mas tô usando, tá, gente? Usei esse aqui da Xuxinha. Ele é bem grossinho. Ele é bem parecido, gente, com o outro. Ele tem um cheiro tipo... Daqueles mais de adulto, sabe? Não tem um cheirinho de bebezinho. E o condicionador. Não gostei muito. Sinceramente, não gostei. É... Não gostei desse. Esse aqui é muito bom. Tá? Lógico. Natura Mamãe Bebê. Ele é muito bom. Ele é grosso. Ele faz espuminha. É o condicionador hidrata mesmo. Gata, não pode sair de dentro dele. Aqui, você gosta desse... Ai, que lindo, mamãe. Então... E minha filha adora os vidrinhos. Esses vidrinhos. Adora mesmo. Esse aqui... Eu gostei do cheirinho. Ele faz mais espuma do que o sabonete livre. O cheirinho é muito bom. Tudo da Bebê Vida tem um cheirinho bem gostoso, tá, gente? Não tem um condicionador desse. Ai, gente. Acho que shampoo e condicionador é só isso. Ah, o que eu mais gosto do shampoo e condicionador é da Granato. Não tenho ele. Não comprei ele. Mas como que eu sei que ele é bom? Toda vez que eu compro um sabonete líquido, eu ganho um sachezinho assim, ó. Até guardei esse pra vocês verem. É de condicionador e shampoo. E usei, gente. O cabelo do bebê fica perfeito. Sem tirar nem pôr. Nossa, fica ótimo. Tá? Então, eu tenho também essas amostrinhas aqui. Foi quando eu comprei o kitzinho. Que o kitzinho, nem sei de que é que foi. Mas não foi do shampoo, não. Nem sei. Ah, acho que foi dos lenços umidecidos. Então, esse aqui é muito cheiroso. Esse, mais ou menos, que é o que eu tenho. Não me quer. Esse aqui também é cheiroso. O mais cheiroso de todos, gente, é o Pablo. Que é esse aqui. Tá? Então, as miniaturinhas eu guardei, quase não usei. Só esse aqui um pouquinho. Mas esse aqui é o mais cheiroso. Pra levar. Pra quando for viajar, que é mais prático, né? Adoro esses vidrinhos assim. Pois é. Deixa eu ver aqui mais. Rapidão. Sabonete. Não gostei do da Natura. Porque ele vira uma meleca. Ele vira aquela meleca. Esse é o motivo de eu não gostar dele. Você desperdiça muito o sabonete. Porque ele fica aquela... Aquela gosma. E fica bem estranho. Esse é o motivo. Não deixava ele em saboneteira molhada. Era aquela saboneteira que tem uma gradinha. Que escorre a água. Se ficar água. E mesmo assim, ele virou uma melequinha. Esse aqui é o da... Não tem escrita aqui nem nada. Mas é o que veio junto com... Esse kitzinho aqui, ó. Tá? Da Bebê Vida. Então ele é da Bebê Vida. Ele é bem cheirosinho. Mas eu não usei ele. Então não sei dizer se ele é 100% bom. Eu usei da Turma da Mônica. Ele é bem gostoso. Bem cheiroso. Aquele eu recomendo. Eu recomendo esse aqui, gente. Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. E hidrata a pele do bebê. O melhor top de todos, óbvio, é esse. Eu sei que ele é caro. Ele é assim, ó. Eu sei que ele é caro. Mas ele é o melhor, gente. Não adianta. Ele é o melhor de todos, tá? Tudo da Granada é muito bom, gente. Eu recomendo assim... De olhos fechados, que é muito bom. O único sabonete que eu experimentei e não gostei mesmo, nem continue usando a Yasmin, é um tal de 1, 2, 3 BB. Não sei que marca que é. Não sei nem... Pois é. Esse 1, 2, 3 BB, ele é rosa, assim, da garrafinha rosa. Não recomendo. Perfume. Deixa eu ver quanto tempo, gente. Gente, eu vou ter que parar e ir pro próximo vídeo, tá? Porque senão não vai dar pra mostrar tudo. Ainda tem muita coisa. Beijo. Já volto. Tchau.